Olá pessoal, tudo bem? Professor Ivar é aqui para mais uma aula com vocês e corrigindo então a nossa última videoaula. Iniciando já então com o áudio para que vocês comparem aquelas informações que eu coloquei com o que vai acontecer no áudio. Professor McFarland? Sim, o que é? Ei, pessoal! Eu estava assistindo um filme ontem e os personagens estavam jogando um jogo que eu gostava de quando eu era criança. Você conhece o KILLER BLINK? Correia me se eu estou errado, mas você está falando sobre o MURDER? Exatamente! Gente! Dad! Foi muito divertido. E ninguém realmente morre, obviamente. Se você diz assim. É como funciona. Você escolhe um cartão de cartão, incluindo o JOKER. Você envia cartão de cartão para todos os jogadores, mas ninguém mostra o seu cartão para o outro. O personagem com o JOKER é o KILLER. Quando o KILLER ataca, todos tentam verificar quem ele ou ela é. Eu não sei se eu consegui isso. O que você quer dizer que o KILLER ataca? O KILLER tem que escolher alguém, e depois blinkar atá-lo. Se você é blinkado, você morre. Oh! Agora eu entendi. O KILLER tinha que ser muito rápido e discreta, certo? O KILLER? O KILLER. O KILLER. O KILLER. O KILLER. Então, esse é o áudio, tá? Eu acho que agora fica um pouquinho mais tranquilo de vocês entenderem. Ele está falando aqui do jogo Detetive, Vítima e Assassino. E com isso, o mesmo áudio, a gente responderia as questões aqui do exercício 1, onde tem o mal-entendido, né? O mal-entendido aqui no caso, que a gente marca, ó, ouça de novo a conversa sobre o jogo, né? KILLER blink significa matador que pisca, né? E identifique as sentenças que você ouviu. As sentenças são, what do you mean by, letra A, correct me if I'm wrong, but, letra D, I'm not sure if I got that, letra F e a letra H, right? Tá? Então, essas são as informações aqui do exercício 1. Exercício 2 era apenas pra gente discutir que situação você diria essas quatro fases aqui. Uma situação em que eu não entendi. O professor explicou alguma coisa e aí eu falo assim, I'm not sure if I got that. Eu não sei se eu entendi. Tá? Então, aí o professor vai e explica de novo. Ou então, eu expliquei algo e aí você vem e fala assim, what do you mean by... O que você quer dizer por algum assunto? E aí eu vou e explico de novo, mais ou menos nesse sentido. Tá? Aqui, então, todas elas estão relacionadas ao mal entendido que a pessoa tem sobre um determinado assunto. E quando eu falo, eu peço por uma clarificação das informações. Quando eu utilizo isso aqui, ó. What do you mean by... Are you saying... Correct me if I'm wrong, but... I'm not sure if I got that. E, sorry, what exactly do you mean by that? E depois, na última, é o right. Então, todas essas informações é quando eu preciso de uma clarificação. E agora, quando eu explico alguma coisa? Is that clear now? Quer dizer, eu perguntei, está claro agora? Quer dizer, já falei pra você tudo de novo. E eu falo, is that clear now? Quer dizer, está claro agora? What I was trying to say was... O que eu estava tentando dizer é que... E aí, continuo falando a informação. Tá? Nesse sentido aqui, ó. Somente duas aqui dessas frases eu utilizo pra explicar alguma coisa. O restante é tudo para que me clarifique alguma informação que eu ainda não entendi. Seguindo o last talk. Fala só sobre a dificuldade que nós temos pra ensinar as pessoas mais velhas, né? Você já tentou ensinar as pessoas mais velhas de uma outra forma? Quantas vezes você usou a mesma forma pra que ela compreendesse? Você tentou mudar alguma coisa pra ver se fica melhor? Lembra o que eu falei? Coloque ele lá pra fazer a coisa na prática que ele vai compreender. Porque às vezes você está usando um tipo de vocabulário que ele não pegou. Imagine se for da tecnologia. Aí piorou, né? Imagine se além de ser tecnologia, você embutiu algumas palavras em inglês e ele não conhece inglês. Então, a dificuldade, então, ficou bem grande. Por isso que a gente, né, consegue explicar várias coisas de diversas formas pra que a pessoa, se não entendeu de uma, vai entender de outra. Porque às vezes, quando a gente está mostrando algo pra alguém, pra nós isso é óbvio. Mas pra pessoa que está ali prestando atenção em você, talvez não seja. E aí ela precisa de um pouquinho mais, né, de detalhes. E isso a gente acaba fornecendo. Aqui no Enjoy, nós tínhamos que fazer, então, no primeiro desafio, quantas palavras possíveis de acordo com o Greet aí que nós temos. E as letras, elas têm que ser conectadas uma na outra. Eu não posso pular. Lembra do Game? Olha aqui, o Game está aqui seguindo. Qual foi a outra? É o Please. Please. Então, olha aqui, ó, P, L, E, desço aqui pro A, S, E, Please. Olha o Dream. Dream. Onde é que está o Dream? Ó, D, R, E, vem aqui pro A e subro pro M. Dream. Agora, olha o Play. Play. Eu venho aqui no P, vou pro L, venho aqui no A e chego no Y. Então, eu formei o Play. Olha o Park. Park. E pra formar o Park, eu pego aqui o P, subro aqui pro A, desço aqui pro R e venho pro K. Park. Olha o Card. Card está aqui no canto, ó. C, venho pro A, venho pro R, venho pro D. Card. Olha o Pay. Pay. E aí, como é que eu faço? Venho aqui do P pro A e depois pro Y. Pay. E a última, Car. Que aí ficou, já fiz o Card. Então, o Car fica bem mais simples. C, A, R. Car. Dá pra fazer mais? Dá pra fazer mais. E aí, talvez você tenha feito palavras diferentes da que está aqui. É isso mesmo. Show de bola. Continua assim. É desse jeito que a gente faz mesmo, tá? Vou parar por aqui, senão a gente passa bastante tempo fazendo só esse exercício. E a aula se prolonga muito. Segundo desafio, montar, então, o Crossword, de acordo com as informações que nós temos aqui. A informação da 1 é um jogo de carta que você pratica sozinho. Solitaire, que é o nosso paciência, né? Então, solitaire, sozinho. Depois, é uma atividade que alguém faz em seu tempo livre. Esse aqui é o número 3. Então, leisure, faz por lazer. É assim que você precisa de um console e um controle pra jogar o jogo. Que jogo que é esse? Video game. Tá aqui, ó. Video. Sete. É um jogo jogado em preto e branco num tabuleiro. Ou seja, o tabuleiro do preto e branco normalmente é xadrez. Chess. Então, a gente fez os quatro primeiros. Vamos agora, então, pra horizontal. Na 2, fala assim, ó. Um jogo que você pratica por pular quadrados marcados no chão. Então, esse é o hopscotch. Amarelinha. 4. A Street Game. É um jogo de rua em que os jogadores, eles caçam os outros jogadores. O que que é isso, então? Tag. Pega, pega. A 6. Um jogo. Você joga esse jogo em pequenas bolas de vidro, né? Aqui é small glass balls. Pequenas bolinhas de vidro. Então, marbles, que é a bolinha de gude. Esse terceiro desafio, ele é um pouquinho mais complicado. Porque precisa conhecer palavras em inglês para que você consiga montar esse jogo de palavras aqui, tá? Que ele faz com que você apenas mude uma letra, mantenha a quantidade de letras necessária e chegue ao final direitinho. Então, a primeira eu falei que fica like, like, late, late, mate, math. Quando você vem para o top e terminar no fun, então, top, tom, son, son, fun, tá? Top, tom, son, son, fun. Então, mudei aqui para filho, depois mudei aqui para sol e veio aqui para diversão. Depois, cat, eu tinha que chegar até o dog. Então, cat, hat, hot, dot, dog. Então, gato, aí eu venho para chapéu, eu venho aqui para quente, eu venho aqui para ponto e depois eu venho para cachorro, tá? Então, é assim que a gente faz o exercício. Já aqui no último, ele só trouxe dois, faltou mais um, né? Faltou aqui. Então, tem o hand, bend, bald, ball. Quando ele chegou no bald, ele viu que não há necessidade de criar outra coisa aqui, porque poderia mudar o sentido. Já que era para mudar apenas uma letra. Então, ele já colocou o band, o bald e o ball. Mão, banda, careca e bola, tá? Então, é assim, nesse sentido aqui, esse exercício. Ele é gostoso de fazer, mas precisa conhecer palavras para que você possa mudar as letras. Aqui no 1, era apenas discutir sobre essas informações, quantos tipos de videogame existem, quais jogos que você conhece brinca, com que frequência você brinca de videogame e onde normalmente você brinca de videogame. Então, essas coisas a gente já falou na outra aula. Existem vários tipos de videogame. Eu jogo vários jogos, eu conheço vários jogos. Com que frequência? Ah, eu jogo depois da escola. Ou seja, a tarde toda e aí esquece de fazer as leções em inglês, porque ficou lá no videogame. Isso eu tô, ó, de saber, carequinha. Depois na D. Onde você normalmente joga, ó, é lógico que vai jogar lá no quarto. Por quê? Porque aí papai e mamãe passando pela sala não vê, porque você tá lá no quarto jogando. Eles têm que ir até lá no quarto. Espertão, né? É desse jeito mesmo. A maioria joga no quarto. Mas, é claro, muitos jogam na sala. Eu falei aqui sobre a lista dos gêneros e de acordo com cada gênero, nós íamos colocar aqui no jogo. Então, vindo aqui no Game 1, é assim, ó. Um ótimo jogo para aqueles que precisam de uma história com uma interação massiva, né? Ou enigmas. E esse é um dos jogos que pode consumir horas das pessoas, sentindo quase como um filme interativo. Embora isso demora muito mais tempo do que um filme típico. Então, isso é o quê? Adventure Game. É o jogo de aventura. No Game 2, simplesmente jogar no seu time, fazer com que ele seja o melhor do mundo. Se você é um fã do futebol e também é jogador de videogame, esse é um título que você deveria tentar por você mesmo. Então, já falando em futebol, esporte game, né? Quem que não gosta de jogar um jogo de futebol, pegar o seu time lá favorito e aí ganhar de todos os times? Claro, todo mundo gosta. E gosta de futebol, claro. Game 3. O Game 3 fala assim, ó. Pode ser descrito como algo mais fácil. Centenas de horas descontínuos de jogos e aproveitamento dos jogos, toneladas de atualizações e várias expansões já lançadas. Então, esse aqui é o role-playing game, né? E o 4, shooter game, que é o first-person shooter, que é FPS. E é, são definitivamente alguma coisa que ajuda as pessoas a entrar, né? Nesse, a se adaptar. Então, essas histórias, as histórias dele, quase sempre tem a mesma dos PCs. E eles são, sem dúvida, os mais profundos jogos corrente hoje no mercado. E eles requerem coordenação própria dos olhos e das mãos. Então, esse é o jogo de ação, action game, tá? Então, shooter. Aqui no 3, era para fazer o verdadeiro ou falso, tá? Então, tá. Shooter games are a type of action game. Se os jogos de tiro, eles são jogos de ação, verdadeiro. The story is very important in role-playing and adventure game. Quer dizer, a história é muito importante quando você faz o papel na brincadeira ou quando é uma de aventura. Sim, verdadeiro. Not many people play role-playing games now. Nem tantas pessoas praticam esse tipo, esse gênero de jogo hoje em dia. Falso. Muita gente. Muita mesmo. You don't need much skill to play an action game. Você não precisa de muita habilidade para praticar esse jogo de ação. Precisa. Então, também é falso. And there are games related to several types of sports. E existem muitos jogos relacionados a vários tipos de esportes. Verdadeiro também. Só para corrigir a C, que é a falsa. E a D, hundreds of thousands of people play role-playing games together. Então, centenas e milhares de pessoas praticam juntos. E na D, you need eye and hand coordination to play an action game. Então, você precisa de coordenação dos olhos e das mãos para praticar um jogo de ação. Eu falei para você que você faz o dia inteiro. Eu li isso daqui para vocês. E aí, na questão, fala assim. Leia o seguinte texto. Cole a opção. O que diz a respeito do texto. Então, olha. Work with video game is very different for playing than for fun. Quer dizer, trabalhar com videogame é muito diferente do que você jogar com eles por diversão. Lembrando, aqui em cima no texto ele fala isso mesmo. Você pode jogar videogame. Você se diverte com videogame. Mas se você trabalha com videogame, você está fazendo testes para que o seu cliente não reclame. Então, você vai quebrar videogame. Você vai fazer um monte de coisa para que saiba que o videogame realmente funciona. Aqui o prós e o contras eu vou colocar alguns para vocês. Então, está aqui, gente. Eu coloquei para vocês alguns prós e alguns contras. Think fast. Pensamento rápido. Agile. Agile. Good strategy. Boa estratégia. Agora, quais são os contras? Spend long time game. Quer dizer, você passa muito tempo jogando. Get agressivity. Você, às vezes, fica um pouco agressivo. Do not keep in touch. E você também, às vezes, não mantém contato com as pessoas à sua volta. Por quê? Porque está ali no joguinho. Né? E é assim mesmo. Não adianta você falar, ah, eu não sou assim. Não adianta você falar, ah, eu não sou assim. E o que nós estamos procurando fazer a New York City a grande maior, grande, grande cidade do mundo. A lot de mudanças que você está vendo em New York City agora são a resultante de o Mayor Bloomberg's Plan YC initiative, que é procurando em todas as maneiras de agências e em todas as maneiras de agências para melhorar a forma que as pessoas vive, trabalha e atreve. O agente é unclogar as ruas para que o tráque não se desculpe. O agente é limpar o ar e o ar e usar menos energia. E nós realmente tentamos focar sobre as coisas que melhoram a qualidade de nossas vidas hoje. New York's approach é realmente fantástico porque o que é faz é que a cultura que nós criamos que realmente focura sobre automóviles e muda a pouco a gente a gente, a gente, a gente a gente, a gente, a gente a gente, a gente, a gente. E quando você realmente a gente está olhando a gente em um tipo de gente-orientado gente-orientado em um tipo de car-orientado você começa a fazer você começa a pensar que o carro você começa a pensar no mais prático de termos não faz muito em um lugar como New York City. Uma das realmente fantásticas que New York está fazendo é realmente rampando a sua infraestrutura é uma infraestrutura que a gente tem que se tornou 200 milhares de bicicletas de bicicletas em últimos 3 anos então nós já temos sobre 450 milhares de bicicletas de bicicletas que é criado um real network e agora nós realmente realmente temos uma infraestrutura você ride spots de New York City que você nunca rodeou antes porque você tem uma dedicada de bicicletas algumas delas são even de bicicletas de bicicletas então você é realmente protetida para construir uma robusta bicicletas como este um com a protetida de bicicletas e 8th e 9th Avenue e putting in more bike parking all around the city e temos bicicletas e buildings bill que allows tenants request access from their landlords to commercial office buildings so que they can safe secure bike parking this is really for everyone it's not just for spandex or the brave this is for mom dad kids everyone hi Josh that's our bike coordinator bus rapid transit is very important to New York City and I look at it as really a surface subway system we put a new select bus service in the Bronx called the BX12 which is the major east-west connector in the northern part of the city and we put in transit signal priority technology so that when buses hit a green light the transponder would read that it was a bus there and give the bus the green light and hold the green light longer and then we put in off-board fare collection so that people could pay for their fare before they got on the bus you know that delay when people are sort of going through their pockets and looking for change and trying to get their fare cards out it's about a third of the delay in bus travel bus ridership went up 30% bus speeds were improved by 20% and in something that's really unheard of in my entire lifetime in New York City some 98% of New Yorkers were very satisfied with the service 356,000 pedestrians each and every day in Times Square and so many of them were trading the safety of the sidewalk for dangerous streets because there just wasn't enough room there was like a 10 to 1 ratio of pedestrians versus cars and yet 90% of the space was allocated to cars they were very dysfunctional streets they weren't really even working very well for motorists we came up with a plan that while it was sort of counterintuitive to take Broadway out of the system and make the network better it actually worked better for traffic it was a huge win for pedestrian space we've created 1.8 acres of new pedestrian space there that's like one and a half football fields and it was a tremendous win for safety some 63% reduction in injuries in the corridor and you go there now and the first thing you notice is how quiet certain parts of Times Square are now you can have a conversation and not have to shout above the din of traffic and then more foot traffic the better it is for business and so the way we've re-engineered our streets is not only to make them better from a safety perspective better mobility perspective but it's better business well since plan yc was released in 07 traffic fatalities are down 20% that's good New York City's life expectancy has gone up one year and seven months in the last eight years and part of that is reduced traffic deaths a variety of other things as well it's taken them essentially three years to have a huge change in the way that their citizens commute to the way that the people that live there actually enjoy their outdoor space that's a big deal three years in a planning time frame is a very short amount of time we're in a global economy and people can choose to locate their businesses and locate themselves anywhere so we want to improve quality of life we want to make our cities livable so that people choose to stay here and invest their capital here once you realize that you can use your streets to improve the quality of life the economics and the environmental health of your city I think that's a transformative moment and so mayors around the world are looking at their streets differently and you don't have to be a big city like New York to be able to make important changes that matter to millions of people each and every day you 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 you